Música Senhoras e senhores, esta é a sua presença e a senhora dos senhores e o vizinho inteiro e o vizinho acasado em sempre para a companhia de esperança e a senhora a senhora a senhora como milagro a senhora e o subitual a senhora vizinho a senhora vizinho a senhora que é a senhora a senhora avancou som A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL